Viva Piauí 2018, oferecimento Carvalho Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você, Procampos, seja pró você também, em 2019 com o programa Apple Education, Paraíba 60 anos, sucesso em qualquer lugar, Dantas, as melhores soluções em vidros e esquadrias, Unimed Teresina, cuidar de você, esse é o plano, 2107-8008, ITTnet, a sua internet, 3131-8000, Piauí, Governo do Estado, um Estado que cresce junto com sua gente, Hospital Gastrovita, nós acolhemos você. A lavoura de alta produtividade utiliza muita tecnologia, isso você já sabe, inovador é o consórcio da agricultura com a pecuária, que vem sendo feito em Uruçuí, no sul do Estado. Os produtores montaram um calendário de atividades que garante melhor aproveitamento da mão de obra e da terra, diminui os custos e aumenta os lucros. Três meses após a última colheita, ainda tem milho estocado nas fazendas do Cerrado Piauiense, sinal que a safra foi boa. Dentro de mais alguns dias, começa um novo ciclo. As máquinas já se movimentam para o plantio. Se o período chuvoso for bom, a colheita pode bater recorde. Na localidade Nova Santa Rosa, em Uruçuí, a aproximadamente 600 quilômetros de Teresina, os produtores investem milhões de reais em equipamentos, tecnologia e inovação, para obter índices de produtividade acima da média brasileira. O período de cultura do milho e da soja é de 120 dias, mas se engana quem pensa que o produtor só tem atividade durante esses quatro meses. Há trabalho a ser desenvolvido o ano inteiro. Quando o produto chega à mesa, industrializado, talvez você nem perceba, mas ainda no estado original, um grãozinho como esse tem muita tecnologia embutida. O processo começa com o estudo do solo. Amostras são colhidas e levadas ao laboratório para uma análise criteriosa, a fim de identificar o que será necessário corrigir. A primeira coisa seria a acidez. Então você tem que fazer a correção da acidez, para você deixar a planta poder absorver o que você vai jogar depois. Então o calcário seria fundamental. Essa situação, nós como produtores aí de 30, 40 anos, a gente nasceu na lavoura. Um pouco a gente já conhece, mas a princípio a gente sempre tem orientação de laboratório. Então a gente faz análise de solo e em cima disso aí a gente trabalha. Com o solo corrigido, espera-se a chuva para plantar. O plantio é totalmente automatizado. Máquinas gigantes como esta, que custa 1 milhão e 400 mil reais, dão conta do trabalho. Olha, a minha carteira de habilitação é categoria B. Eu nunca pilotei uma máquina pesada, muito menos uma como essa aqui de 14 toneladas. Mas você sabe que eu troquei de lugar aqui com a Ariosmar? Ah, e estou bem à vontade. Sei que faria um bom trabalho, porque praticamente nada dependeria de mim. Basta eu acionar aqui a alavanca, colocar no piloto automático e assistir a máquina trabalhando sozinho. A função desse operador agora é acompanhar por meio de três monitores diferentes o funcionamento do trator, da plantadeira e o GPS. Ele dispõe de cabine climatizada com baixo ruído e assento regulado. É um sistema que você configura aqui e tudo. Ele faz a volta, levanta a plantadeira sozinho, abaixa a plantadeira, faz a volta sozinho. E só precisa eu estar aqui sentado no banco, não precisa pegar em nada. Quer dizer, a tua preocupação maior aqui não é com o volante quando você está aqui dentro? Não, só monitoramento dos monitores aqui. Edemar investiu alto numa colheitadeira de ponta. Ela colhe, separa e limpa o grão, numa rapidez diferenciada. A máquina processa o equivalente a 500 sacos de milho por hora. Uma máquina convencional leva 12 horas para fazer o mesmo. Ela fornece tudo o que o operador precisa, tem nela. Controle de altitude de corte, limpeza, umidade de grão, qualidade de grão. Então tudo isso você tem na tela da máquina. Agilidade na colheita significa ganho. A semente de soja precisa ser retirada no tempo certo para não desidratar e perder peso. A tecnologia tornou-se indispensável para a chamada agricultura de precisão, buscada pelos grandes produtores. Uma coisa muito precisa, partindo das informações desses equipamentos, quais sejam coletadeira, plantadeira e também análise do solo, que ela é mapeada conforme foi o mapa da produtividade. Então isso aí significa que você vai estar fazendo a correta adubação exatamente onde precisa. Então você estaria adubando onde precisa, onde não precisa não aduba e você faz o equilíbrio do seu solo. Então esse eu diria que é o passo que a agricultura do Brasil, do mundo, está se encaminhando. Na última safra, o Cerrado Piauiense teve 715 mil hectares de soja e 150 mil hectares de milho de área plantada, fora outras culturas menores, como arroz e algodão. Foram colhidos 4 milhões e 100 mil toneladas de grãos. Um recorde! A produtividade média de soja por hectare no Cerrado Piauiense foi de 3.300 quilos, acima da média nacional. Para manter o bom ritmo, os agricultores inovam. Encontramos gado nos campos que produzem grãos. A integração lavoura-pecuária é uma alternativa para promover o rodízio de culturas, integrando a graninha braquiária, que os bovinos comem. A pecuária nós trabalhamos com o milho. A soja, daí vai milheto, vai ser outras culturas para ser colhido. E o milho, como ele é plantado mais tarde, aí ele não dá tempo de você fazer uma safrinha. Aí nós entramos com a safrinha do boi. Nós colocamos a braquiária, o capim, junto com o plantio do milho, para fazer esse aproveitamento, a integração da lavoura-pecuária. Nesta fazenda, são 1.850 cabeças de gado. Em média, mil animais são abatidos por ano. A carne abastece o mercado interno, apresentando uma qualidade diferenciada. Aqui não falta comida em nenhum período do ano. Quando o pasto acaba, o boi come a graninha e a palha do milho que restou da lavoura. Em menos de dois anos, o animal está pronto para o abate. Praticamente metade do tempo necessário na pecuária tradicional. Economicamente, a integração é plenamente viável e ainda ajuda a manter postos de trabalho. Cada vez mais fazendeiros estão aderindo. Onde você teria associado a produção de carne, através do gado, na mesma área que você produzir os seus grãos. Então, em vez de você ter 100 hectares, teoricamente, você teria 200 hectares produzindo. Uma parte soja ou milho e a parte da pecuária. E eu diria, sim, que é um caminho sem volta aqui para o cerrado. Copiar experiências que dão certo é um caminho natural em Nova Santa Rosa. Os produtores vindos do sul do Brasil vivem em uma vila com aproximadamente 200 famílias. Novas práticas, planejamento e disposição para o trabalho são características em comum nas fazendas. A tecnologia se encarrega de facilitar processos e solidificar o progresso por meio da agricultura no Piauí. Esse é o Piauí que merece admiração e respeito. O Viva Piauí Inovação e Tecnologia foi a nossa homenagem a todos os que constroem a realidade das próximas gerações. Sô, Elson, eu também gostei muito do que a gente viu e pôde mostrar aqui para vocês. Que os exemplos sirvam de estímulo aos pesquisadores e aos estudantes. Boa inspiração para pensar em ideias inovadoras nesse restinho de feriado. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos vocês. Ótimo feriado. Bom final de semana. Boa tarde, Joelson.